Programa Autogiro com Beto Brasil Oferecimento Autoshop em Cidade Embresarial Mada Motors E Seminovos Localiza Bom dia, estamos em mais um Autogiro da semana Eu sou a Michelle, da Seminovos Localiza Estou aqui em Chama Eu quero você e toda a sua família aqui Na nossa loja Para adquirir o seu Seminovo com caro de zero quilômetro São várias promoções, gente Confere aqui comigo Esse aqui é o Gol G5 Completo do modelo 2012 A direção viga e trava, gente Incrível esse preço 27.290 A partir de 27.290 Você leva o Gol G5 modelo 2012 Completasso Veja só também Falando em carrão Gente, Sandero Expression completo 1.6 Você não perde por esperar A partir de 29.900 29.900 Isso, corra para cá Venha, adquira o seu Seminovo com caro de zero quilômetro Aqui no Seminovos Localiza Gente, carro família Viajar com toda essa galera Olha só, esse aqui é o super carrão Ideia Atrativa 1.4 2012 Completo Modelo 2012 A partir de 35.790 Não perca tempo 35.790 Você leva o Ideia Atrativa 1.4 E continuando com promoções Temos o Celta LS 4 portas completo Pintura metálica Modelo 2012 A partir de 24.790 Não perca tempo Continua aqui comigo Olha só, gente Carro sedã Para você e toda a sua família Logan Gente, esse carro aqui Verifica aqui comigo Impecável Manual Copy de chave Imperdível Preço imperdível A partir de 26.790 Isso 26.790 É o Logan Expression completo Modelo 2012 Vem Não perca tempo E nós temos aqui Uma surpresa muito especial Para você Venha na loja e confere Estamos aguardando Sábado até as 16 horas E domingo até o meio dia Um grande beijo Vender Trocar Consignar Gilei Multimarcas É muito fácil vender É muito fácil trocar E é super fácil financiar É só ligar agora 3229-004 Gilei Multimarcas 524 36, 48 Em até 60 meses Olha esse coça Espetacular 2008 Vidro Tem travas A cor de linda Maravilhosa Entrada Mais 48 vezes De 399 reais Por mês É muito barato Então compra seu carro hoje Financia seu carro hoje E eu tenho esse palio 2002 Atenção Não é brincadeira não 2002 Rodas De 22 texted Entrada mais 36 vezes de R$ 299,00 por mês. Eu disse R$ 299,00 por mês nesse palio. 2002, 4 portas, vídeo, trave, alarme. E eu tenho esse Porsche 2005. Gente, não é brincadeira. Esse Porsche 2005, eu disse 2005. Entrada mais 48 vezes de R$ 299,00 por mês. É muito barato. É só ligar agora, fazer a ficha por telefone. Falar com o Marcos, falar com o Marcelo, com o Sr. Paulo. Fazer a ficha agora. 3229-004. Gilei, botinho, marca! Se vinha correndo pra cá! Muito bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Casa Ronda Goiás, na Ronda aqui em Goiânia, na Avenida 85, próxima ao Campo do Goiás. E trago com você a oferta de hoje, imperdível. Palio Weekend, duológico, completíssima. Carro perfeito para estrada de chão. Para você ir na sua fazenda, na sua chacra. Gente, carro bem conservado, com garantia e nota fiscal. Aqui mesmo, aqui na Ronda High Car. Tericiado e com nota fiscal. Isso mesmo, sabe por quanto? Essa oferta hoje por R$ 40.900. É isso mesmo. Por R$ 40.900, você pode estar adquirindo esse veículo aqui na Ronda High Car. Venha pra cá, garante, fazer um bom negócio pra você. E não acabou não. Tem outro carro aqui pra você também. Polo Sedan Comfortline, carro da Volks, super esportivo. Carro bom, com tecnologia Volkswagen. Conservado, com garantia e nota fiscal. E laudo pericial. R$ 2009, 2009, baixa quilometragem. Os quatro pneus novos, sabe por quanto? R$ 32.500, é isso mesmo. Polo Sedan Comfortline 1.6, 2009, 2009. Por apenas R$ 32.500, vem aqui, vem adquirir essa oferta. Ronda High Car, sua casa Ronda em Goiás. Mais uma oportunidade aqui pra você. Quem tá em casa, tranquilo de boa nesse sábado. Esse carro, Peugeot 207 1.6, top de linha, o XS. Completíssimo, com roda de liga leve. Ar digital. Carro completíssimo da Peugeot. Super esportivo. Sabe por quanto? Por R$ 28.900, é isso mesmo. Peugeot 1.6, XS. Completíssimo. 2010, 2010. Por apenas R$ 28.900. Carro periciado, com garantia e nota fiscal. Aqui, na sua casa Ronda em Goiás. Venha, tô te aguardando. Pessoal, vou te mostrar agora uma oportunidade. É isso mesmo. Uma oportunidade de você pegar carro sem novo. Como esse Honda City LX 1.5, automático, 2011-2012, com 11.000 quilômetros apenas. É isso mesmo. Apenas 11.000 quilômetros. Carro com garantia ainda de fábrica. Aqui, na sua casa Ronda em Goiás, você pode estar adquirindo esse Honda City. Sabe por quanto? Super promoção. R$ 49.900. Você pode e vai adquirir esse som de consumo aqui, que é um Honda City 1.5 LX, automático, com 11.000 quilômetros, 2011-2012, aqui, na sua casa Ronda em Goiás. Eu tô te aguardando. Pessoal, outro carro aqui, que vai lhe atender muito bem para o dia a dia. Gol G5 2009-2009 1.0, completíssimo. Carro com baixa quilometragem, super, hiper conservado. Sabe por quanto? Por apenas R$ 24.500. É isso mesmo. Por R$ 24.500, você pode estar adquirindo esse Gol G5 1.0, completo, 2009-2010. Por R$ 24.500. Gente, tá muito barato. Pense que acabou. Não acabou não. Vem aqui. Outra promoção aqui para vocês aqui. Super oferta. Fox 1.0, completo, 2009-2009. Gente, carro hiper conservado, na cor vermelhinha. Sabe por quanto? Não, vocês não vão acreditar. Por R$ 26.900, esse mesmo. Fox da Volks 1.0, completo, por R$ 26.900, 2009-2009, aqui na sua casa Honda Goiás. Venha para cá. Pessoal, eu trago uma oportunidade para você aqui. Carro imperdível, novíssimo. Honda CR-V 4x4 EXL, a top de linha, 2012-2012. Com apenas 17 mil quilômetros. Carro vem equipado com arquidicionário digital, do Ozone. Vem equipado com GPS, tração integrada 4x4. Farol de neblinha, rota de liga leve, ABS, airbag, com controle de estabilidade. Gente, eu quero que você venha aqui conferir essa oportunidade aqui. Carro que não tem no Brasil, certo? E eu quero que você venha desfrutar dessa oportunidade aqui. Honda Hi-Car, sua casa Honda Goiás. Venha, estou te aguardando. Pessoal, venha conhecer nossa casa Honda Goiás, Honda Hi-Car, aqui na 85, próximo ao Campo do Goiás. Local de fácil acesso, perto de tudo. Vem aqui, eu vou te aguardar. Tem excelentes promoções e ofertas imperdíveis em você. Honda Hi-Car, sua casa Honda Goiás. Telefone 3254 5454. Venha, estou te aguardando. Bom dia, meu amigo, meu amigo. Estamos aqui na Mayuntimax, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Você quer comprar um veículo? Acesse o nosso site, mayuntimax.com.br. Você quer vender seu veículo? Nós compramos seu veículo ou pegamos seu veículo para vender em consignação. Venha cá para a Mayuntimax, traga seu veículo para fazer avaliação. Você quer comprar um carro financiado? Ligue para a Mayuntimax, nós fazemos seu cadastro por telefone. Você vem aqui só para buscar seu carro novo. A Mayuntimax está aqui esperando você. E vamos começar no sábado com uma grande promoção. Nesse Gol 2003, 2003. Esse Gol tem roda. Esse carro é 1.6, menos ar-condicionado. Tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica. Esse carro de primeira. Esse carro de R$17.500. Se você ligar aqui na Mayuntimax agora, você leva esse Gol por apenas R$16.500. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. Aqui na Mayuntimax, continuam as promoções. Liga para nós. Aqui na Mayuntimax, acesse o nosso site. Veja o nosso site. Está no site. Acesse o nosso site. Mayuntimax.com.br. Quer falar para você agora de um Fusio. Você quer realizar o seu sonho? Você e o seu sonho e sua família? Olha esse Fusio 2008, 2008. Esse carro tem apenas 63 mil quilômetros rodados. Esse carro é novinho. Esse carro de R$37.900. Se você ligar na Mayuntimax agora, você leva esse carro por apenas R$36.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você. Você quer comprar um ponto, um ponto 2009, 2010, esse carro LX 1.4. Esse carro tem som, controle no volante, tem roda. Esse carro é de primeira. Esse ponto de R$29.900. Se você ligar na Mayuntimax agora, serve esse carro por apenas R$29.300. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. Ligue a Mayuntimax, faça seu cadastro do telefone. Nós estamos aguardando você. A sua ligação. A Mayuntimax está aqui na Avenida 85, Esquina Catamedor, no Setor Bueno. Em frente ao Campo Goiás. Mayuntimax, a garantia de melhor negócio. A Autofinance faz para você o que ninguém faz. Anote o telefone 3932-2711. Ligue agora. A Autofinance, pertinho do Multishop. É muito fácil o endereço e é muito fácil o telefone. É só ligar e economizar. Comprar um carro como esse, esse Celta 1.0. Olha só, preto, 2008, 2008. Preço especial para você. Ligue agora 3932-2711 para saber o preço, porque é imperdível, é sensacional. Você vai ficar super satisfeito. Ligue agora esse Gol G4 1.0, zero quilômetro, imperdível para você, 2012-2013. Zero quilômetro. O preço é super especial. Você vai ficar surpreso se ligar para saber o preço desse carro agora. Mas ligue agora. G4 com menor preço é aqui na Autofinance, que faz para você o que ninguém faz. 3932-2711. Tem também esse Voyage 1.0. Voyage 1.0, 1112. Rapaz, olha só. Estado de zero quilômetro. 25.900 reais. Aceita a proposta. Aceita a proposta esse Voyage. Lindo. Banco sem couro. Autofinance faz a diferença. Ligue agora. 3932-2711. Finançamento rápido e fácil. Ligue agora. 3932-2711. Bom dia, amigos do programa Autogiro. Você que está precisando comprar, financiar, trocar ou consignar o seu veículo, você vai ter que ligar agora. 3548-6420. 3548-6420. Mada Motors tem várias promoções e ofertas para você neste final de semana. Olha só, você pode comprar, trocar, financiar, consignar o seu veículo, ó. É na Mada Motors. Você vai ligar 3548-6420. A Mada Motors tem sempre o melhor negócio para você. Ligue agora. 3548-6420. Mada Motors, o melhor negócio para você. Olha só, é um Gol 2011, 1.6, 4 portas. Gol 2011, 1.6, 4 portas. Oferta especial Mada Motors. De 26.900 reais por apenas 23.900 reais. Você pode trazer o seu veículo usado. A Mada Motors aceita o seu veículo usado na troca de qualquer veículo. Você que precisa vender o seu carro, não tem tempo suficiente, olha só, 3548-6420. Mada Motors, a certeza do melhor negócio é aqui, ó. 3548-6420. Ligue agora. Olha só, esta oferta é imperdível. Veja só, esse carro está todo revisado. Um excelente carro. Você que precisa de um veículo para o trabalho do dia a dia. Estrada 1.4 2009, de 25.900 reais, por apenas 21.900 reais. Veja só esse veículo. Estrada 1.4 2009, aqui na Mada Motors é 21.900 reais. Ligue agora. 3548-6420. A certeza de estar fazendo sempre o melhor negócio. Olha só o que a Mada Motors guardou para você. Olha só, Silverado DLX 9797, a toda prova. Essa Silverado, olha só, de 30.900 reais, por apenas 27.900 reais. Silverado DLX 9797, a toda prova, de 30.900 reais, por apenas 27.900 reais. Esse carro é excelente. É uma excelente negociação. Você não pode perder a oportunidade. Ligue agora, 3548-6420. E feche um bom e um excelente negócio, o Mada Motors, 3548-6420. Olha só, você que precisa de um quadriciclo para andar lá na fazenda, na chacra, no seu pesque-pague. Você vai ligar aqui agora, olha só. Quadriciclo 2009, 2009. Esse quadriciclo está com 68 quilômetros. De 9.600 reais, da nota fiscal, por apenas 6.900 reais. Um quadriciclo 2009, 2009, com 68 quilômetros rodados. Muito novo, é zero, zero. Você vai ligar agora, 6.900 reais. Mada Motors, 3548-6420. A certeza do melhor negócio. Olha só esta oferta. Um veículo esportivo, muito conservado, segundo dono. Olha só, venha ver essa oferta. Olha só, BMW M3 9595, segundo dono. Conservadíssima, muito nova. Este carro de 22.900 reais, você vai comprar esse veículo hoje, por apenas 19.900 reais. É imperdível. Veja só o estado de conservação desse carro. Muito novo, muito novo, muito novo. Ligue agora, 3548-6420. A certeza do melhor negócio. Mada Motors, 3548-6420. E você, meu amigo, que não tem tempo suficiente de vender o seu veículo, você não, olha, eu não tenho tempo de vender, minha vida é muito corrida. Ligue aqui, ó. 3548-6420. A Mada Motors compra o seu veículo ou pega o seu veículo para vender. O financiamento mais rápido de Goiânia, a Aparecida de Goiânia, em torno da capital, é Mada Motors, 3548-6420. A certeza do melhor negócio. Mada Motors, o melhor negócio para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um ano abençoado aqui em Aparecida de Goiânia. Alto Gil Multimarcas. Ano de 2013 abençoado e próspero para todos nós. Nós estamos com novas ofertas, veículos novos e semi-novos. Gente, Alto Gil Multimarcas é marca de confiança. Estamos agora com oficina própria. Compra aqui na Alto Gil Multimarcas. Nós temos o programa de garantia estendida também. Oficina própria agora na Alto Gil Multimarcas. Classique 2011-2012. Veículo semi-novo. Placa de Goiânia final 7 pago. Gente, veículo em estado de conservação impecável. Esse veículo de R$ 23,900 por R$ 22,500. R$ 23,900 por R$ 22,500. Quer financiar? Fala comigo. Não tem entrada? Fala comigo que eu facilito essa entrada. Palio Candy Adventure 2005-2006. Palio Candy Adventure 5-6 completíssima. Placa de Goiânia final 4. Gente, veículo em estado de conservação excelente. Esse veículo de R$ 27,900 por R$ 25,900. Gente, só na Alto Gil Multimarcas. De R$ 27,900 por R$ 25,900. Ar-condicionado, direção hidráulica, roda de liga leve completíssimo. Quatro pneus em ótimo estado. Polo Sedan 2007-2008. Veículo impecável. Impecável. Completíssimo. Sensor de estacionamento. Retrovisor elétrico. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Som. Veículo em ótimo estado de conservação, gente. Veículo de R$ 29,900 por R$ 28,900. Só na Alto Gil Multimarcas tem essas ofertas. Toyota Corolla automático. Toyota Corolla automático. Completíssimo. Completíssimo. Esse veículo de R$ 30,900 por R$ 28,900. Alto Gil Multimarcas, hein, gente. R$ 3,2,4,8,5382. Alto Gil Multimarcas fica localizada na Avenida Independência, próximo ao antigo Poço Tenório. Vem prestigiar a gente, pessoal de Aparecida. Conte comigo. Quer financiar? Fala na Alto Gil. Quer vender? Fala comigo. Eu fico o dia todo por conta disso. Eu vou vender seu carro. Vou te cobrar apenas 2% de comissão. As garantias de motor e câmbio são dadas pela Alto Gil. Fala comigo na Alto Gil Multimarcas. 3, 2, 4, 8, 5, 3, 8, 2. Financiar, quer vender, quer comprar? É comigo. Confia em mim. Alto Gil Multimarcas. As Kenautas Gil Multimarcas é só vitória. Bom dia para você que está aqui nos assistindo. Estamos hoje com incríveis ofertas aqui na Renalto Sul, aqui na Praça Nova Suíça, na T63. Começando com esse lindo Gol. Ano 2009, 2009. Único dono. O carro está impecável, inteirinho. Sem correção de pintura. Lacrado frente e mala. É um carro maravilhoso para você que está querendo um carro popular. Ligue para nós para saber o preço. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Temos também esse lindo Nissan Tida, ano 2007, 2008. Único dono, automático. Olha só o precinho desse carro. Filma aí. 2, 7, 4, 9, 8, 8, 8. É o carro que você está procurando. Pneusada boa, IPVA longe, só final 9. É um carro maravilhoso. Completinho, completinho. Ligue para nós. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Temos também essa linda ideia, 2009, 2010, único dono. Um carro para a família. Um carro para quem gosta de rodar com mobilidade dentro da cidade. É o seu carro. Ligue para nós para saber o preço desse lindo veículo. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Temos também essa linda Kia Soul, 2011, 2012. Carro com 13 mil quilômetros rodados. Venha conferir esse carro de perto. Único dono, em perfeito estado. Ligue para nós. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Carro completinho. Carro maravilhoso. Na garantia de 5 anos da fábrica. Temos também, olha só, esse Sandero. Para quem gosta de Sandero, para quem está procurando Sandero, esse é o carro. 2008, 2009, 1, 0. Completo. É o Expression, único dono, na cor prata. Goiânia, final 5. Um carro maravilhoso. E está com preço também maravilhoso. Ligue para nós. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Temos também vários sedãs médios, sedãs maiores, de luxo, médio luxo. Venha para cá, venha conferir. Aqui na Praça Nova Suíça, na T63. Renalto Sul. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Venha para cá. Voltamos com muito mais ofertas. Direto da Autofinança, que faz por você o que ninguém faz. Aqui pertinho do Brutishop. Telefone 3932-2711. Tá 5, 10, 9, 8. Olha o estoque. Viu? Um pode ser seu. Pode ser seu também esse G5, 1, 0. 11, 12. Olha só. Maravilhoso. É flex. Quer saber o preço desse carrão? Ligue agora. Não perca tempo, não. Autofinança faz por você. O que ninguém faz? Ligue 3932-2711, que você vai ter uma surpresa. Preste bem atenção. Nesse Fox, 1, 0. Certo? Um carro lindo. Prata, 9, 9. Flex. Tá completasso. Completasso. O preço é super especial. Você tem que ligar para saber. Você vai ficar surpreso. Mas surpreso, imperdível o preço desse Fox. Ligue agora. 3932-2711. Esse Palio é X 1.0. Gente, preço sensacional. Só anda a pé quem quer. Esse é imperdível. Se você ligar, você vai comprar. Ligou, comprou. 3932-2711. É um carro sensacional. Já é flex. Já é flex. É um carro flex imperdível. Ligue agora. 2005, 2006. Ligue agora. Não perca tempo para comprar esse Peugeot. Rapaz, 207 HBS 1.4. 1.4, 9, 10. É flex. Completasso. Completasso. É só comprar, pô, gasolina e viajar. E se brincar, você ganha a Tank Chase. Se ligar agora. 3932-2711. Não deixe para depois. Autofinance, perdido o Brutishop. É só ligar e comprar. Então, 3932-2711. Ligue agora. Autofinance faz com você o que ninguém faz. Bom dia. Estamos aqui direto da Seminovas Localiza, da cidade de Ardyn. Que é um carro com qualidade, um carro com confiança. O lugar é aqui. Seminovas Localiza, na cidade de Ardyn, ao lado do Detran. Temos aqui para você hoje grandes ofertas. São mais de 100 veículos esperando você e sua família nesse sabadão maravilhoso. Estamos abertos aqui até as 16 horas. E no domingo também até as 13. E falando em ofertas, qualidade e promoção. O lugar é aqui. Seminovas Localiza, na cidade de Ardyn. E uma promoção maravilhosa. É esse Gol, modelo 2012. O mais completo da categoria, por apenas R$ 27,990. Isso mesmo. Gol Geração 5, completão, por apenas R$ 27,990. Temos também aqui o Celta, modelo 2012. O mais completo também. Arve, direção, vidro e trava, por apenas R$ 24,990. E lembrando que qualquer um desses casos, você vai para casa hoje mesmo. Corre para cá, traz sua família. Vem ser feliz. É na Seminovas Localiza, na cidade de Ardyn, ao lado do Detran. O telefone está no seu vídeo. É o 0800 200 2000. Dá uma ligadinha ou corre para cá. Porque a Seminovas Localiza é uma opção mais inteligente para você. A Infratec Informática fica aqui em Campinas. E é um verdadeiro shopping dos computadores e eletroeletrônicos. É verdade, o Natal passou, mas a Infratec está sim de presente para você. Vem comigo. Olha só, corra para cá. A Infratec Informática em Campinas. Infratec é o verdadeiro shopping dos computadores e eletroeletrônicos. A Infratec é o verdadeiro atacadão. Preço de atacadão. Celular a partir de R$ 69,00. Pendrive a partir de R$ 11,00. O fotógrafo tem relógio, tem de tudo para você. Medidor de impressão. Aqui tudo é com o menor preço. É um verdadeiro shopping. Esse é a Infratec Informática. O telefone é 32331750. Acesse infratecnet.com.br. Veja a quantidade de produtos. Está sim de produtos para você na Infratec. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Mas Infratec Informática você também. Vem correndo. Vem correndo. Aqui é um verdadeiro atacadão. É preço de atacado. É preço de atacado. Infratec Informática. E ponto final. Feliz Ano Novo. O Grupo Cruzeiro. Uma família de sucesso. Convido a você para conhecer de perto a loja da família. É verdade. É só ligar. 32462730. É a família da Setona Cruzeiro. Você é dona de casa. Conhece muito bem. Vem comigo para conhecer de perto a loja que você pode ligar e entregar todos os produtos de limpeza na sua casa. É só ligar. 32462730. Ou vir aqui na loja. O endereço está aí. O endereço está aí no vídeo. Vem para cá. Ou ligue agora para conhecer de perto essa loja que é a loja da família do Grupo Cruzeiro. 32462730. Olha só que maravilha. Desinfetante. Detergente. Amaciante. Tem também alvejante. É verdade. Tem de tudo para você. Tem desinfetante pompom. Maravilha. Então corra para cá. O Grupo Cruzeiro tem água sanitária. Detergente super. Tem também limpa pisos. Multiuso Cruzeiro. Super cera alto brilho. Tem de tudo para você. E tem desergudurante. Também tem a DEL do Grupo Cruzeiro. Então pega o telefone e ligue agora. Família de sucesso do Grupo Cruzeiro. Pega o telefone e ligue já. O Auto Shopping Cidade Empresarial convida você e toda a sua família para comprar seu semi novo com qualidade e segurança aqui no Auto Shopping Cidade Empresarial na Avenida Rio Verde. O número um. O primeiro. E aqui pode ficar tranquilo. Se bater aquela fome você encontra o pão com bife. O melhor pão com bife da cidade. Economizar. E ainda de barriga cheia meu amigo. É só aqui no Auto Shopping Cidade Empresarial. Então vem para cá. E olha só. A partir de agora ofertas direto do Auto Shopping. Confira aí. Olá você minha querida, meu querido. Você que está em casa, quer comprar seu carro, quer trocar seu carro. Vem para cá. Você está na Alphacar Multimarcas aqui na Cidade Empresarial. No Auto Shopping Alphacar Multimarcas, transformando seus sonhos em realidade. E vamos começar com a primeira oferta do dia. Olha, eu tenho um Gol 2005 G3 Relíquia. Esse Gol preto G3 2005 Flex. Carrinho 1.0 básico, trava e alarme. Esse carro está num precinho especial. Ligue para cá. 3209-7925. Ligue que você vai ter um preço especial para você. Só hoje, hein? Aproveite já. Vamos para mais um super carro? Gente, olha só. Vectra GT 2008-8. Prata, flex, completo, ar-vido, direção, trava-labe, roda de liga leve. Esse carro, placa de Goiânia, pouco rodado, por apenas R$ 33.900. Ligue já. 3209-7925. Pegamos sua moto, carro de menor valor. Aqui a gente faz qualquer negócio. Vamos para mais uma oferta? Com certeza. Olha só. Palio Weekend 1.4, a mais desejada da categoria. Prata, única dona, pouco rodado, roda de liga leve. Vido, trava, alarme, ar-condicionado, som. Esse carro tem farol de milha, roda de liga leve. R$ 32.900 aqui na Alphacar e a gente aceita a proposta. Ligue já. Não deixe de ligar. Não deixe de ligar agora no 3209-7925 Alphacar Multimarca. Bom dia para vocês de casa que estão assistindo agora o programa Auto Giro aqui na cidade empresarial, no Auto Shopping. Para você que quer comprar um carro semi-novo, com entrada, sem entrada, dando a sua troca, a sua moto de menor valor na troca de um semi-novo, é aqui na Daniel Veículos. Corre para cá. Aqui a gente tem várias ofertas para você, viu? Temos esse Fox 2010, modelo 2011, viu? Carro muito novo, quatro portas com direção hidráulica por apenas R$ 27.900 um carro 2011. Quatro portas. E as ofertas continuam, não acabam não. Para você que está assistindo aí agora, você vai ver um Prisma completíssimo, 1.4, com direção hidráulica, ar-condicionado por apenas R$ 27.900. E aqui na Daniel Veículos a gente tem vários carros para vocês, mostra aí para você ver. Não tem só Gol, Prisma, Celta, Palio não, tem todos os tipos de carro, viu? E lembrando bem, aqui na Daniel Veículos a gente pega a sua troca, a sua moto de menor valor, na troca de um semi-novo. E o telefone aqui do Daniel Veículos é 3209-7924. Confere só, Gol G4 2009 por R$ 17.900. R$ 2.900, R$ 17.900. Corre para cá, não acaba não, as ofertas continuam. G5 2010-2011, vidro elétrico, alarme e trava por apenas R$ 23.900. R$ 23.900. Polo Sedan 2008-2009, R$ 33.900. Palio 2010, completíssimo, por apenas R$ 24.900. Caminhonete, corre para cá, temos caminhonete, temos carro de menor valor, de maior valor, zero quilômetro. Aqui na Daniel Veículos a gente está aqui para realizar o seu sonho. Corre para cá e o telefone é 3209-7924. Corre para cá. Bom dia a todos aí de casa, exatamente. Estamos começando mais um super sábado com as melhores ofertas do Auto Shopping. É Eurovesa Veículos, guardem bem esse nome, Eurovesa Veículos, a melhor loja do Auto Shopping. Onde você encontra mais de 100 veículos anunciados com os melhores preços, melhor qualidade. Confira comigo agora. Temos essa EcoSport 2005 5 XLT, completíssima, rodas de liga leve, um carro excepcional IPVA 7 pago por apenas R$ 25.400. É um carro excepcional. Temos também essa SW4 2010 10, completíssima, sete lugares, por apenas R$ 130.000, gente. É muito barato, é R$ 130.000. Temos também esse CrossFox 1.6 2009, completíssimo, de R$ 35.000 por apenas R$ 31.900. Não perca tempo, ligue agora a 3209-7931, 3209-7932. Procure um de nossos vendedores que estão prontos para te atender. Melhores cálculos, financiamento aprovado em 30 minutos. Eurovesa Veículos. Bom dia a todos aí de casa, exatamente. É um super sábado e não perca tempo. Ligue agora na Alto Nível Veículos, 3209-7901, 3209-7970. Onde você encontrará as melhores ofertas do Auto Shopping. A loja que também busca você na sua casa e te traz para o Auto Shopping. E onde tem o quê? Os melhores vendedores do Auto Shopping. Não perca tempo, ligue agora 3209-7970. Confira comigo agora as super ofertas de hoje. Temos esse Tiggo 1112, uma oferta excepcional, gente. É excepcional mesmo. De R$ 47.000 para mandar embora por apenas R$ 43.900. É uma super oferta. Temos também aqui esse Cerato 2012-2013. Gente, é muito barato. De R$ 63.900. Você sabe por quanto? Por R$ 60.900. É para queimar o estoque. Confira comigo agora também esse Peugeot 2009 automático. Excepcional, gente. Excepcional de R$ 31.900 por apenas R$ 28.900. É para queimar o estoque. Não perca tempo. Ligue agora 3209-7970. Procure os nossos vendedores. Eles estão aqui com ordem para não perder o negócio. Ligue agora 3209-7970. Faça a sua oferta. Confira os veículos. Faça seu cadastro. Será aprovado em 30 minutos. Alto nível veículos. 3209-7970. É isso aí. Olha, aqui na Alfa K nós temos uma grande variedade de carros de todas as marcas. Alfa K multimarcas. Por exemplo, nós temos esse Golzinho G4, né? Gol G4 2008-9, quatro portas, único dono. Eu tenho esse excelente carro, maravilhoso carro. Um Honda Fit. Carro completo, carro 2008-8. Vem para cá que você vai saber os preços dele. Eu tenho, por exemplo, olha, esse Uni 89, Uno quatro portas. E eu tenho esse carrão aqui, olha só. Vem comigo, vem comigo, olha só. EcoSport automática, 2008-8. Único dono, pouquíssimo rodado. Placa de Goiânia automática. Eu disse automática. Por apenas R$ 33.900,00. Gente, olha, esse carro está imperdível. Roda de liga leve, tá? Olha só, o carro realmente é fantástico. Aceitamos, lembrando, que a gente aceita moto, carro de menor valor, financiamento rápido e sem burocracia. Aqui na Alfa K você tem uma variedade de carros de todas as marcas, inclusive motos. Nós temos até motos para vender. Informe com os nossos vendedores no 3209-795. Por exemplo, eu tenho o Bora, Bora 2.0. Bora 2.0, esse carro é 2008-8, automático, um carrão, né? Banco de couro, um carro fantástico, roda de liga leve, completasso esse carro. Ligue no 3209-795 que você vai ver o preço. Eu tenho, por exemplo, aqui, olha só. Vem comigo. Paraty, Paraty 1.6, motor AP. Isso é uma relíquia. Paraty 1.6, motor AP. Esse carro é uma relíquia. Ligue no 3209-795 que você vai ver. Roda de liga leve, completasso. Ligue agora. Lembrando que se você está com dificuldade de vender seu carro, está difícil, traga para nós. Deixe consignado aqui na Alfa K que você vai ter o retorno garantido, o retorno rápido e fácil aqui na Alfa K. Se você não está com dificuldade de vender seu carro, ligue no 3209-795, fale com o nosso vendedor ou fale mesmo comigo, Edivan, que você com certeza vai conseguir um bom retorno para a venda do seu carro. Alfa K Multimarcas aqui na cidade empresarial, 3209-795, transformando seus sonhos em realidade. Vem já! Bom dia! Estamos com mais um show de promoções aqui na New Seal Multimarcas e é só na New Seal Multimarcas que você vai estar encontrando o menor preço. É isso aí, pessoal. Está na hora de trocar o seu semi-novo e aproveitar as nossas ofertas aqui da New Seal Multimarcas. O telefone é 3209-7928, New Seal Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Olha só! Este Fiesta, ele é de 2010-11, completasso com vidro ar-condicionado, alarme e trava, por apenas R$ 27.900. É isso aí, pessoal. R$ 27.900, esse Fiesta hatch aqui na New Seal Multimarcas. Agora, olha esse Corolla pra você estar fazendo a viagem já esse final de semana. Corolla 2006-7, completasso, automático, com roda-liga leve, pneus em ótimos estados. Aqui na New Seal Multimarcas você vai estar encontrando ele por apenas R$ 31.900. É isso aí, pessoal. R$ 31.900. Esse Corolla 2007 aqui na New Seal Multimarcas. Você pode estar ligando 3209-7928. Agora, se você está procurando um carro econômico, olha esse G4 2007-7, pessoal. Impecável, com ar-condicionado, alarme e trava, por apenas R$ 15.500. É isso aí, pessoal. R$ 15.500, esse G4 2007 aqui na New Seal Multimarcas. E você pode estar ligando 3209-7928. Temos também esse Fiesta 2007-8, 4 pneus novos, PVA pago, por apenas R$ 19.900. É isso aí, pessoal. R$ 19.900, esse Fiesta hatch impecável, com apenas 37 mil quilômetros rodados. Aqui na New Seal Multimarcas você vai estar encontrando ele por apenas R$ 19.900. Temos também esse Palio Motorzinho Fire, duas portas, quatro pneus bons e PVA pago, por apenas, pessoal, olha só, R$ 10.900. É isso aí, pessoal. R$ 2.033, esse Paliozinho aqui na New Seal Multimarcas você vai estar encontrando por apenas R$ 10.900. Corra pra cá ou então ligue 3209-7928 e vamos aproveitar as nossas promoções. Olha só, pessoal, essa Palio Adventure 2002-2, completar-se com vidro, ar, alarme, trava, ar-condicionado e som, por apenas R$ 16.900. É isso aí, pessoal. E ela é 1.6, Palio Adventure, 1.6, 2002, completar-se por apenas R$ 16.900. Aqui na New Seal Multimarcas você pode estar ligando 3209-7928. Viu só, pessoal? Existe só a metade das promoções que a New Seal Multimarcas preparou pra você. Corra pra cá ou então você ligue. Se você está a fim de comprar um semi-novo de procedência, com verdade e segurança, é aqui na New Seal Multimarcas. New Seal Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Alô, atenção! Alô, alô, atenção! A partir de agora, a Smart Sport Semi Novos 3.3 vai mostrar três realidades. Três realidades pelo seguinte, porque tem muitos desejos, mas difícil de encontrar três carros maravilhosos que você sonha, você quer. Até tem o dinheiro pra comprar, mas não encontra no Brasil. A Smart Sport Semi Novos tem pra você. Você não encontra no Brasil. Não com esse preço. Mas, né? E também não encontra os carros. A Smart Sport Semi Novos 3 tem pra você. Presta atenção, eu tô falando desse Fusion, branco pérola, branco perolizado. Olha que carro bonito. 12, 2011, 2012. Estado de zero quilômetro. Olha o interior desse carro. É sensacional. Presta atenção. Rodas de liga leve, linda, linda. Esse carro é sensacional. O preço, R$ 63.900. Aceita contra a proposta. Mas, ligue agora. 3226, R$ 70.00. Agora, esse Golf, gente. Golf vermelho Ferrari. Olha que carro lindo. Mostra aí, Bruno. O interior desse carro, gente. Bancos em couro. Olha só. Chave canivete. O carro é sensacional. Olha o teto, teto solar. Mostra aqui, ó. Teto solar. Mostra aqui o teto solar, Bruno. Tem teto solar. Quer saber o preço? R$ 41.000. R$ 41.000. Não tem no Brasil. Mas, tem na Smart Sport TV3. Ah, Beto Brasil. Tem mais? Eu falei três, não foi? Três desejos. E você não encontra em lugar nenhum. Mas, aqui tem. Presta atenção. Jeta branco. O carro mais procurado do Brasil. Este é procurado, mas não tem. A Smart tem pra você. R$ 11.12. Olha que carro bonito. Branco. A cor do momento. Bruno, vai lá. Mostra o interior desse carro, Bruno. Mostra o interior. Presta atenção. Olha que carrão. Preço. R$ 63.900. Aceita contra a proposta. Pega seu carro, menor valor. Financia. Você pode dar uma entrada. Não tem importância, não. Ligue agora. 3226-7000. Fala com o gerente, o Alex, que você vai se surpreender. Presta atenção. Esse carrão pode ser seu. É o meu sonho, gente. Pelo amor de Deus. Olha que maravilha. Ó, ó, ó. Ó. Que maravilha. Controle do solo, volante, volante bombulento. É automático. É um grande carro. É um carrão. Ligue agora. R$ 63.900. Mas você pode ligar e fazer sua contra-proposta. 3226-7000. Fale com o gerente Alex. Mas ligue agora. Mas tem outras promoções. Tá sim de seminórios. Veja o estoque. Veja o estoque. Viu? Ligue agora. 3226-7000. Preço especial pra você, lojista. Você que é lojista, ligue aqui. Fale com o Alex, tá? Que tem um preço especial pra você que é lojista. Mas ligue agora. 3226-7000. Semi-novos Smart Ford T63. Não deixe pra depois. Ligue agora. Fim de semana de muitas ofertas. Direto da Manajá Motos Aeroporto. O telefone tá aí. 3233-0033. Vem comigo. Olha. Celta. Celta preto. Rapaz, 2002. Com vidros elétricos. Celta preto mais lindo. Duas portas. Olha só que carro bonito. Apenas 12.990. Eu disse 12.990. Que carro bonito, hein? Ligue agora. 3233-0033. Esse Celta tá maravilhoso. Olha só. Astra. 2000. Completasso. 14.990. 14.990. Astra duas portas. É um carrão. Pra viajar, não precisa ir melhor do que isso, não. É só pôr a gasolina. 14.990 esse Astra. Que maravilha. Olha só. Esse Costa Classic 2008. Com ar-condicionado. Só. 16.990. 16.990. Aceita seu carro menor. Valor e aceita também sua proposta. 16.990. Vem comigo. Tá Cid Seminovo. Barajá Motos. Aeroporto. Sabadão gostoso. É só ligar no 3233-0033. Esse Fiesta Sedan 78. Tem vidros elétricos. Só 18.990. Olha só, hein. 78. Vidros elétricos. Só 18.990. Tem mais. Esse Uno. 11.12. Estado de zero quilômetro. Completasso. IPVA 2013. Pago. IPVA 2013. Pago. Não precisa só paga o IPVA em 2014. Só 26.990. Aceita seu carro menor valor. Outro carro que está com preço sensacional. Esse Costa Classic 2004. Só 14.490. Eu disse 14.490. Vem comigo. Porque agora tem um geração 5, gente. 9.10. Geração 5. 9.10. Só 22.990. Eu disse o seguinte, ó. É 9.10. Esse geração 5. Liga agora. 32.33. 00.33. Na Marajar Motos, você encontra motos. É verdade. Fazer 10.50. 10.11. 8.990. Fazer 6.7. 5.990. XRE. Essa ronda. XRE. 300. 9.10. 9.490. Com ABS. Liga agora. Tem esse Gol. Gente, preste atenção nesse Gol. Gol 2012. 2012. Só 2012. Carro 2002. Só 10.990. Imperdível. Só anda a pé quem quer. Porque esse carro tá com preço sensacional. Grande oferta. Olha só. Carro sensacional pra você. Só pôr o gasolina e viajar. Esse Gol 2012. 10.990. Eu disse. 10.990. Ligue agora. Marajá Motos Aeroporto 3233-0033. Mostra aí. Tá sim de semi novo. Tem muitos outros carros que não deu pra entrar na televisão. Mas tá aqui te aguardando. Então ligue agora. 3233-0033. Voltamos aqui direto da Semi Novos Localiza na cidade de Jardim ao lado do Detran. Que é um carro com qualidade, um carro com confiança. O lugar é aqui. Semi Novos Localiza na cidade de Jardim. Temos grandes oportunidades e grandes qualidades pra você. São mais de 100 veículos esperando você e sua família nesse sabadão maravilhoso. Uma opção muito inteligente. É uma super ideia pra você. Ideia modelo 2012 completa, completa por apenas R$ 35,790. Isso mesmo. Ideia 1.4 modelo 2012 por apenas R$ 35,790. Temos aqui também o Focus Sedan 2.0 completão modelo 2012 por apenas R$ 43,490. E lembrando que cada um desses casos você pode financiar em até 60 meses. Caso queira dar uma pequena entrada, a Localiza facilita. A gente parcela em até 10 vezes sem juros no cartão. A facilidade de comprar o seu carro Semi Novo é aqui na Semi Novos Localiza na cidade de Jardim. O telefone tá no seu vídeo. 0800-200-2000. Corre pra cá que tem uma equipe de vendedores somente esperando você e sua família. Sabadão até as 16 horas e no domingo também até o meio dia. Corre pra cá. Vem ser feliz na Semi Novos Localiza. Porque a Semi Novos Localiza é uma opção mais inteligente pra você. Estamos de volta aqui na Semi Novos Localiza. Gente, pátio cheio, preços especiais, taxas únicas, hein? Corra pra cá, venha conferir aqui comigo. Esse carrão aqui pra você colocar toda a sua família e seu amigo dentro. Doblou, gente. 1.8 modelo 2012 completasso. Olha só, super oferta. A partir de R$ 42.490, isso. R$ 42.490. E você ainda leva aquela surpresa. Isso mesmo, uma surpresa muito especial que a Semi Novos Localiza. Aguarda aqui esperando você e toda a sua família. Não perca tempo. Além dessa surpresa que você não pode perder, você leva, gente. Olha só, o carro pra sua família. A partir de R$ 42.490, nessa super oferta, a Doblô E6 1.8 modelo 2012. Vem, não perca tempo. Vem, não perca tempo. Tem um Celta as duas portas, modelo 2012. A partir de R$ 19.990, Celta quatro portas, Uno duas portas. Gente, uma variedade de carros só pra vocês. Venham conferir. Ó, estou aguardando vocês aqui. Toda a nossa equipe Semi Novos Localiza. Corra, não perca tempo. 0800-200-2000, 0800-200-2000. É o telefone que você pode ligar aí pra gente que tá no seu vídeo. Corra pra cá, 0800-200-2000. Estamos esperando toda a equipe Semi Novos Localiza pra você fazer uma opção mais inteligente, hein? Corra, não perca tempo. Um super beijo e até a próxima semana. Tchau. E de programa, quero convidar você pra sábado que vem, não perder o programa. Vai ser imperdível, porque estreia o novo parceiro MWM Mons, com qualidade em vendas, vai estar conosco a partir de sábado que vem, com muitas novidades e ofertas pra vocês. Então é imperdível. Encontre o mercado comigo a partir das 9 horas aqui na TV Goiânia Band, com uma grande novidade, MWM conosco também, com muitas ofertas pra vocês. Então, encontre o mercado. É sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã. Então, tchau. Até lá. Tchau, gente. Tchau, gente.